Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando por aqui com o seu giro de notícias, muita informação, muita notícia a partir de agora aqui na programação pela sua TV web Paranatinga News. As principais informações, as principais notícias a gente traz para você a partir de agora. Sou Alexandre Scheffler, comandando aqui todas as terças e também as quinta-feiras o seu jornal com muita informação por aqui, tá bom? Estamos aí, portanto, já levando notícia para você através do nosso canal no Facebook, também pelo Instagram e pelo YouTube. Para você que está acompanhando aí por todas as plataformas, seja muito bem-vindo ao nosso programa, já curte, comenta, compartilha para os seus amigos ficarem ligadinhos também e, lógico, dê a sua sugestão, a sua participação, que é muito importante aqui no nosso programa. A gente está sempre lendo aí os comentários, vendo a participação sua aqui no nosso programa, né? A sua denúncia, a sua sugestão de pauta, que é de suma importância para que a gente possa estar melhorando cada dia mais a nossa programação. Beleza? Então, vamos ao que interessa, vamos de notícia, vamos de informação para você. Já na tela aí, imagem dos maquinários, né? Lá da MT-129, porque o governo abriu chamamento público para asfaltar o trecho da MT-129 em Gaúcha do Norte. A gente está passando aí praticamente o final desse período de chuva, mas a situação ainda assim é complicada na MT-129, né? Pelas condições que a via oferece para o fluxo de veículos, né? A gente sabe que com a pavimentação asfáltica, a qualidade para que os motoristas, os caminhoneiros passem por ali é muito melhor, né? E o governo aí pensando, né? Nessas péssimas condições que a via vem enfrentando, finalmente abriu o chamamento, né? Para o início aí da pavimentação asfáltica na MT-129. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a CINFRA, abriu esse chamamento público para a seleção de organização da sociedade civil interessadas em asfaltar um trecho de 40 quilômetros da MT-129 entre Gaúcha do Norte e Paranatinga. Olha que legal, né? O pessoal que estiver interessado, né? Deve estar enviando aí a documentação através do e-mail seleção arroba sinfra.mt.gov A parceria prevê a transferência de recursos financeiros e seção de máquinas por parte do governo do Estado com a necessidade de oferecer uma contrapartida. A forma de cumprimento dessa contrapartida deve contar na proposta de plano de trabalho a ser enviada pela CINFRA. O trecho a ser pavimentado está enviado aí em quase 50 milhões, viu? São 47.998.000 reais. Olha que bacana, né? As organizações interessadas em realizar a obra deverão apontar menos 15% desse valor, ou seja, 7.199.000. Muito bem, né? A parceria entre a Associação de Manutenção e Extensão da MT-129 pavimentou um trecho de 39 quilômetros na saída de Gaúcha do Norte, que neste momento está sendo sinalizado, né? Então a gente já tem um trecho aí que já foi asfaltado, está aí já na reta final, que agora são feitos aí os trabalhos de sinalização para que a via ofereça toda a segurança para os motoristas, mas agora teremos então a concessão de mais 40 quilômetros, viu? entre os trechos do município de Gaúcha do Norte e Paranatinga, então, ou seja, beneficiará diretamente o nosso município de Paranatinga, né? Uma obra importante, uma via de muito fluxo, né? Temos ali a MT-020, que liga também, né? Então temos um grande fluxo, um alto fluxo, principalmente aí a escoação dos produtos agrícolas, né? E com o asfaltamento a gente sabe que dará mais segurança, mais qualidade também para os motoristas, para os caminhoneiros, para que possam fazer o seu trajeto em segurança, né? Parabéns aí, a gente espera que essas obras comecem o quanto antes, né? E terminem também rapidamente, né? Que não seja um exemplo igual a MT-130, né? De Paranatinga, né? A gente sabe que a MT-130 caminha aí a passos bem curtos, né? Bem lentos aí, né? Está difícil a situação da MT-130. Pessoal, a gente segue com mais notícias para você aqui. Agora eu quero falar também, né? De coisa boa, viu? Porque a Páscoa está chegando, né, pessoal? Páscoa já está bem aí. E a gente sabe que a Páscoa é um período aí, é uma data comemorativa muito importante, né? E quem aí não gosta de ganhar um ovo de Páscoa, né? Nessa data tão importante. Quem aí não gosta de ganhar um brinquedo, um presente nessa data, né? A gente sabe que Paranatinga tem muitas famílias carentes, que passam aí necessidades, né? E pensando nisso, a Polícia Militar do nosso município, a Terceira Companhia, está arrecadando aí barras de chocolate, né? Ovos de Páscoa para doar para as famílias que estão mais necessitadas em nosso município. A gente teve uma conversa com o Capitão Farias, o responsável aí pela Terceira Companhia, que falou sobre como está funcionando, viu? Essa campanha e como você aí do outro lado pode ajudar uma criança a ser mais feliz neste período de Páscoa. Boa tarde, mais uma vez a Polícia Militar está fazendo a campanha da Páscoa, né? Quem quiser fazer a doação aí de chocolate, de ovo de Páscoa ou de caixa de bombom, pode estar procurando a Terceira Companhia na rua 13 de Maio, número 209, centro Paranatinga. Possa estar vindo aqui fazendo a sua doação. Nós vamos fazer as entregas nos bairros aí que nós julgamos ser os mais carentes da nossa região, né? Nós já fazemos aí as campanhas do Dia das Crianças, do Natal, então a gente já tem mais ou menos uma prévia de onde que a gente vai fazer as distribuições, né? Nós, policiais militares, nós também vamos fazer uma cota interna, né? Cada policial militar vai fazer sua doação e nós vamos fazer também aquisições ou de ovos de Páscoa ou caixa de bombom e fazer kits pra gente fazer a doação. Então a gente chama toda a sociedade de Paranatinga pra fazer sua doação aqui na companhia, os nossos comerciantes, o pessoal do agronegócio, né? Conte com a polícia militar, vocês podem confiar que toda doação que chegar aqui nós vamos destinar pras pessoas, tá? Fique tranquilo e qualquer dúvida pode estar entrando em contato aqui no 190 ou procurando aí o meu celular, fazendo contato com o Capitão Farias que nós vamos estar dirimindo as dúvidas. Nós queremos fazer aí uma Páscoa mais feliz. Muito bem, obrigado ao Capitão Farias pela entrevista concedida pra nossa equipe, viu? Então você que tem o interesse, quer fazer uma doação, quer ajudar uma criança nesse período aí tão importante, então vamos fazer, pessoal. Doe, nem que seja aí uma barra de chocolate, um ovo de Páscoa, você vai estar contribuindo para uma Páscoa mais feliz pra alguma criança carente do nosso município. De repente você que quer fazer uma doação, mas não tem como levar, pode ligar também pra polícia, viu? Através do 90, que os policiais vão dar um jeito aí de buscar também na sua residência, beleza? Parabéns, viu, a polícia por essa bela campanha em nosso município. Vamos agora pra um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai trazer informações pra você sobre um assassinato, viu? Um assassinato que ocorreu aí no município de Paranatinga. Depois do intervalo, você vai ficar sabendo aí sobre as principais atualizações em relação a este crime que chocou a população de Paranatinga. A Melissa Celulares e Acessórios preparou muitas ofertas especiais para você, cliente. Tem promoção em praticamente todo o estoque da loja. Aparelho celular com super desconto é na Melissa Celulares. Aparelhos das mais variadas marcas e o queridinho do momento, o Xiaomi Comprecinho Especial. Além disso, você encontra acessórios como capinhas, películas de vidro, carregadores, fones de ouvido, caixas de som e muito mais. A Melissa Celulares fica na Avenida Brasil, no centro da cidade, com o telefone 3573-1009 e o WhatsApp 984-29-2244. Os números de 2021 têm muito a dizer. Eles falam sobre o impacto da escolha por uma vida financeira mais justa, se manter unido em tempos desafiadores e o crescimento gerado pela cooperação de milhões. E o resultado disso, você confere a seguir. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto